E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Mais sol. E nós vamos ter aí um fim de semana aproveitável, hein? De muito sol. As instabilidades voltam a ser aquelas normais do calor. Chuvas e trovoadas isoladas à tarde. Aquelas que acontecem em um lugar, não acontecem em outro. Coisa típica do calorão que vai fazer acima dos 30 graus em todo o estado de São Paulo. Sol litoral com temperaturas um pouco inferiores às da capital e do interior, com 28 a 30 graus. O interior com 34 graus e a capital com 30 a 32 graus. Calor, chuvas isoladas à tarde. O interior pode ter chuva com maior facilidade por causa de áreas de instabilidade que ainda se formam principalmente no norte e noroeste do estado, também na região nordeste, em direção a Minas e Rio de Janeiro. No litoral norte, pode chover durante a tarde com maior facilidade. Um abraço a todos. O homem do tempo. 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 O homem do tempo.